Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos viver a vida de um cachorrinho, de um doguinho, gente! Bom, vamos lá então! Olha ali, gente, já conseguimos ver ali o nosso cachorrinho, ó. Bem pitoquinho. Ele tá crescendo, ele tá crescendo! Ai, Lu, já tá ficando com a forma de um cachorrinho! Que bonitinho, gente! Quase pronto, Lulu! Quase, quase passaram os nove... São nove meses, né, o cachorro também? Não, é menos, Luluca, menos. É menos, gente, eu não sei. A gente vai ser um cachorrinho ou uma cachorrinha? Acho que é uma cachorrinha de cabelo rosa! Ah, que bonitinha! Olha que lindona a gente é, hein? Olha lá, gente! Ai, já tem uma família! Ai, meu Deus, qual família a gente vai escolher? A Miller Family ou a Smith Family? Luluca, olha bem pra esse garoto! Tô achando que ele tá com cara daqueles que apertam! Ele tá assim, ó! Vem, cachorrinho, aqui pra eu puxar o seu rabicó! Eu não vou nele, não! Porque eu acho que ele tem cara de ser um miglinho, assim, muito, tipo... Que vai puxar o meu rabicózinho aqui! Olha lá! Rabicózinho balançando! Ai, ai, Luluca! Eu esconderia... Ai, como você tá dançando! Ai, ficaram muito felizes! Como nós devemos chamar você? Meu nome vai ser Milly! Ai, que fofo! Inspirada na minha cachorrinha! Ok! Bem-vinda, Milly! Ai, já vai passear! Luluca, pega todos os... A Miguelinha tá levando a gente pra passear! Ah, é pra fazer assim? Ah, não, gente! Vai, Milly! Pega os... Vai, Milly, pega! Olha, a Milly fez três meses! Vamos ver se cresce, Luluca! Vamos ver, então! Cresce aí, Milly! O que é isso, gente? Ai, meu Deus, tô com medo! Gente, eu posso fazer xixi no jardim ou fazer xixi no papai? É, pupi? Eu acho que pupi é totó! Fazer totó, mas aquele lá tem que ver anúncio, Mami, então... Ah, então a gente tem que escolher esse! Tem que escolher! Eu escolhi fazer xixi no papai porque eu sou uma cachorrinha pequenininha, né? Todo cachorrinho pequenininho, é pronta! Fazer, gente! Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Ai, meu Deus, tirei uma foto! Ele é só bravo, Luluca! Ele ficou bravo! Oh, vem aqui! É engraçado que ele ficou bravo, mas a expressão dele nem mudou, né, gente? Ele ficou... Cachorro mal! Cachorro mal! Não, a gente é só uma cachorra bozinha! Mas é porque... É porque... Cachorinho pequenininho sempre faz essas coisas, né, gente? A pronta mesmo, a pronta! E aí vai pra rua, pega osinhos e mais três meses! Mais três meses! A Miri já tem seis meses, é isso, Luluca? Já tem seis meses aqui no jogo, hein? Ui, meu Deus, lá tá o casal dormindo! Eles tão dormindo, gente! Um bandido! Não, Luluca! Não! Não! Eu como cachorrinha! Não posso deixar o bandido entrar em casa! Não! 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 Olha lá, eu ouvia lá, gente, eu ouvi, hein? Eu ouvi o bandido entrando em casa! Olha lá, olha lá, olha lá! Morde o pé dele, Luluca! Ataque! Ai, eu ouvi a calça do bandido! Tiago! Ai, não deu tempo de chamar a foto, gente! Cachorro mal! Cachorro mal! Gente, mas... Não, eu sou uma cachorrinha muito boazinha, fala sério! Eu vou dar o fim de mamãe e o papai! O que você pegou, Luluca? Não, eu acredito! A Luluca cresceu! A Luluca cresceu, gente! A Mili também, hein, Luluca! E a Mili, olha, mais três meses a Mili fez! Ó, a Lulucona! Ai, meu Deus, vamos comprar uma casinha? Não! Oh, meu Deus, é uma casinha da Miliqueira, gente! Que bonitinho o lugarzinho da Mili! Tem até playground pra Mili! Gente, tá muito chique esse coisinho da Mili, hein? E agora? Oh, não! Chegou um irmãozinho pra mim! Não gostei dessa história! Vem conhecer o seu novo irmão! Eu posso atacar ou eu posso brincar com ele? Eu acho que é melhor... Melhor... Ah! Eu vou atacar muito forte, que o Catiara é pequenininho! Tá bom, só vou fazer... Só fiz assim, entendeu? Tipo, fiquei brava assim com ele, gente! Gente, é porque eu acho isso um absurdo! Você primeiro me escolhe e depois traz um irmão pra mim? Isso é um absurdo! Não é não, Luluca! Porque tem que dividir, é legal ter companhia! Senão a família sai... Não são os Smith, né? Como eles chamam? Miller, Miller! Olá, família! Oh, eu quero o irmãozinho agora, gente! Agora eu gostei! Viu? A família sai e deixa o Catiara indo sozinha! É verdade, gente! Aí tem... É legal você ter um irmãozinho, o Catiara, né? É normal que na primeira impressão ele não goste muito, né, gente? Mas aí depois ele vai se acostumar... É que eu sou ciúme, porque ele foi o rei da casa por um tempo! É verdade, né, gente? Aí depois nasce um irmãozinho! Mas tudo bem também, ele vai se acostumar com o irmãozinho dele, eles vão se dar bem... Tem que amar o irmãozinho, né? Olha lá, gente! A gente cresceu e a gente ficou assim! Mas como que um cachorro de um... de um cachorro assim vira a Dalma, tá? Isso aí ninguém precisa saber! Olha lá o lugarzinho de brincar, gente! Vamos aumentar a casa! A Luca virou a Cruella! Ah, verdade, gente! Agora tem um Dalma, tá? Só não tem 101, tem só um mesmo! Ah, gente, ele tá triste! Olha o ciúme da Luca, quer dizer, da Mili, ó! Olha lá, gente, a Mili tá com muitos ciúmes! Ah, ela ficou muito brava! Eu vou chegar assim, ó! Eu quero carinho também, mamãe, papai! Irmosinha! Claro, vem cá, vem cá! Ah, que bonitinhos, gente! Eu amei, eu amei! Então, e agora, gente? Vamos crescer mais, Luluca! Crescer mais! Olha lá, gente, a Luluca não tá sendo uma cachorrinha tão má agora! Não, é a Mili, você é a Mili! Ah, é a Mili, é verdade, gente, é verdade, né? Ó, meu Deus, gente! Qual é o... Sentido! O sentido mais forte que tem nos cachorros? Visão, audição ou cheiro? Cheiro, né, gente? Olfato? Olfato! Olfato! Quantos dentes um cachorro adulto normalmente tem? Eu nunca abri pra cortar a boca, não, Luluca! Tá bem, não, gente, eu acho que... Mas eu ia chorar... Quanto tem um humano? Trinta e dois! Então, eu acho que quarenta e dois! Não acredito, gente! É... O cachorro conhecido que foi até mais idade morreu com quantos aninhos, Luluca? Cinquenta e três! Errei! Aê, gente! Conseguimos! Ali fizemos duas coisas, fizemos certo, hein? Você viu? Ó, Luluca, um foi no chute, né? Um foi, um foi, gente! Olha lá! Ó, gente, que bonitinho esse cachorrinho! Eu achei ele tão fofinho! Vamos lá, então, pra próxima aprontação! E aí, o que que... Fugiu! Eita, galera! A menina! A Luluca! A Luluca! Hum, arrumou um namoradinho! Arrumou um namoradinho! Posso contar pra mamãe? Ou a... Não, mãe! Não! O papai tá dormindo! O papai tá com outra moça! Conta tudo pra mamãe! Conta tudo pra mamãe! Nossa, galera! Que loucura! Que babado forte! Shhh! E aí, a gente podia contar pra mamãe! Ou a gente podia atacar a moça, entendeu? É, não convém a violência! Não, não, gente! Eu contei tudo! Vamos contar! Conta tudo pra ela! Olha lá a cara da mamãe! Ó! Au, 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 au! Au, au, mamãe! Au, au, mamãe! Au, au, au! Vem cá, mamãe! Vem! Vem, mamãe! Tirei uma foto do... Ah, do nada! Ai, agora... Ai, meu Deus! Ai, minha mulher saiu com o... Ai, minha mãe ficou muito brava, gente! Ela fez assim, ó... Gente, que loucura! Mais três meses! Mili e Mili envelhecendo! A Mili tá ficando velhinha, hein, gente! Presente! Um presentinho! E aí, o que será? Uma capa de cachorro! Mas a gente não quer... Muito obrigada, moço! Tem, que a gente não quer, não! Muito obrigada! Só vamos fazer três meses, então! Só, mas três meses, então! Oh, mas calma aí! Vamos ver aqui! Vamos melhorar a parte de brincadeira aqui da Mili! Toda hora eu confundo! E agora... Ai, olha lá, gente! Tá lá quem? Quem é, gente? Eu não sei! Subiu na cadeirinha! Olha lá, que bonitinho, gente! A gente lá tomando um sol! Eu quis ser uma cachorrinha... Eu quis que a Mili fosse uma cachorrinha boazinha agora! Até agora! É, até agora! Mas agora, gente, a Mili tá crescendo! Olha lá, olha lá, gente! Ela vai... Ela já tem um ano e nove meses, a Milica! Ela vai aprontar alguma coisa agora, hein, galera! Encontrou de novo uma família de cachorros! Ah, não! Eu quero continuar sendo eu mesmo! Muito obrigada! Muito obrigada! No thanks! No thanks! Mais três meses! Agora nós temos dois anos! E nós temos roupinhas! Eu vou colocar essa roupa aqui, ó! Uau! Olha como a Mili tá! Parece chique! Um Drácula, um Drácula! Drácula, né? Um Drácula! Mas é a Drácula! A Drácula! Olha só como ela é, gente! Saca de... Eita, gente! Estamos na clínica veterinária! Olha lá, Mili! Gente, a Mili toda pomposa! Taísa! Ai, ai! Meu Deus! E agora, gente? Agora? Ai, acho que ela me mordeu o veterinário! Deu uma injeção! A gente pode tentar escapar e ficar calma! Ou mordeu o doutor! Ai, meu Deus do céu, Luluca! A Luluca agora! Mordeu ele, gente! Mordeu ele! E saiu correndo! Gente, que loucura! Essa cachorra tá louca! E a Luluca crescendo! A Luluca tá crescendo! Olha lá, gente! Vamos lá! Corre! Corre, Luluca com a Mili! Corre! 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 Ah, gente! A Mili tem dois aninhos! E Mili tá crescendo! Mili tá rebelde! Ai, ai, ai! Olha! Dá pra comprar mais roupas! Mas vamos deixar ela com essa roupa mesmo? Vamos só melhorar aqui o... Playground dela! A área dela! A área dela, gente! A área pet! Ó, que bonitinho que tá ficando! Vamos lá, então! Play e... Ai, meu Deus! O papai tá no banho junto! Papai tá lindo! Tomar um banho! O que é isso, gente? Dá pra gente puxar a cortina ou puxar a toalha do papai! Vamos puxar a toalha, né, Luluca? Vamos, né? Vamos! Lá vai! Ai, meu Deus do céu! Olha que tá caindo dentro! Ai, achei de sabão na cabeça! Gente do céu! A gente não tirou foto, né? A gente não tirou foto! Uma cachorra que... Mas a Lily mesmo assim... A Luluca mesmo assim ama a Lily! Olha lá como elas... Presente! Presente! Vamos ver, então, o que nós ganhamos! Uma roupa de taco! Não, muito obrigada! Não quero, não! Uma roupa de taco! Eu gosto muito dessa minha de Drácula! Bora lá! Bora lá! Mais três meses! E agora está na hora da Lily fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? O quê? A prontar, né, mami? Ah, bom! Vai ganhar mais uma casa nova! Vai ficar com o castelo aí, né? Melhorou a casinha dela ali! Olha lá, gente! Ela, uma bebida pra mim! O papai falou pra gente! Foi água com sal, Lily! Ai, meu Deus do céu, Lily! O que você vai fazer? Pode pegar uma bebida assim, meio tipo pimenta... Ou leite! Pra gente ser boazinha, né? Vamos pegar aqui uma bebidinha bem maluca pro papai! Ai, 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 gente! Tirei uma fotinho ali da Lily e bora ver! Trouxe pro papai! Ele bebeu! Ele gostou? Acho que ele gostou, hein, gente! Eu acho que era uma bebida alcoólica, sabe? Eita, verdade, hein, gente! Na próxima a gente dá pimenta, hein, Lulu? Na próxima vamos dar pimenta! Pessoal, vocês gostaram dessa vida maluca que a Lily leva aqui nesse jogo? Eu amei, Luluca! Quero ver mais! Amei muito! Qual é o menor cachorro... Red, de dog? Toy Poodle! Errou! Qual é o cachorro preferido da rainha da Inglaterra? É o Lulu da Pomerânia! Errou! É, da onde o Shiba Inu vem? É da China! É da Coreia! Então vai, Luluca! Meu Deus do céu! A gente é muito noob nesse jogo! A gente errou todas as perguntas de cachorro! Vai estudar cachorro reis, Luluca! Vamos estudar cachorro reis, porque a gente tá muito noob aqui no cachorro reis! Qual vai o cachorro do mundo? Chihuahua? Vamos no Chihuahua! Qual é o cachorro preferido da rainha da Inglaterra? Chitsu? Chitsu? Ih, era a Corgi! Corgi, gente! Da onde veio o Shiba Inu? Eu falei em China! Japão, Mami! Nossa! Depois dessa, Luluca! É melhor dizer? Bom, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar muitos likes e se inscreverem no canal! Se ainda não forem inscritos! Um super beijo! A gente ama muito vocês! Tchau! 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 E aí